Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing da Bia Box Borrô, que é uma caixa assim, ai, simplesmente maravilhosa. Eu não tenho o que falar dessa caixinha, ela tá perfeita. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que veio dentro dela. Lembrando que hoje e amanhã são os últimos dois dias pra você assinar a nossa Bia Box by Molim, que é o tema desse mês. Estamos nas nossas últimas vagas e no final do vídeo eu vou mostrar spoiler da Bia Box pra vocês, então corre em clubedabia.com.br E agora bora abrir a Bia Box Borrô 29. Bora abrir essa Bia Box, gente, essa caixinha veio com esse fechinho que tá a coisa mais linda do mundo e essa daqui é a primeira visão da caixinha. Nossa, essa daqui tá perfumada, hein? Temos aqui um folder falando sobre a Bia Box e uma cartela de adesivos por isso que eu achei que ficou tão lindo esses adesivos com flores assim, né, com folhas bem nos tons da Bia Box. E esse daqui foi o papel cartão. Deixa eu abrir aqui. E essa é a visão da Bia Box Borrô. Olha que linda que ela tá. Tá, vamos começar de pouquinho. Temos aqui um organizador que é uma gavetinha, que eu amo demais essa gavetinha. O legal é que se você gostar, você pode comprar mais pra ir aumentando aqui as gavetinhas. Então ela é super, super, super útil pra você guardar no seu dia a dia. Pode ser tanto papelaria quanto maquiagem. Temos também... Ah, e esse estolho também é super diferentão. E ele é lançamento da BRW. Ele chama Borrô, é da linha Borrô. E olha que diferentão, gente. Uma cliente nossa, ela deu uma ideia super legal. Ela falou que ela vai usar como porta-óculos, então, pra levar pra praia. Ai, eu adorei, Carol. Ela vai colocar o óculos de sol aqui e vai levar pra praia. Eu achei sensacional. Você pode tanto abrir ele 100% quanto deixar ele meio fechadinho assim, ó, pra não abrir tudo. Eu achei ele demais. Ele é super diferente. Ele deslicou. Temos também uma pinça. Essa pinça é pra combinar com esses adesivos aqui. Olha, esses adesivos... Gente, esses adesivos são a coisa mais linda da vida. Eu não sei se vai sobrar pra gente colocar na lojinha. Mas, assim, eles são maravilhosos. Olha que lindo que eles são. E vem quatro cartelas. Eu achei a coisa mais linda. Tem hot stamping. É perfeito, gente. É maravilhoso. Eu achei ele, assim, um produto fantástico. Fantástico. Quando eu vi, eu comprei esse produto antes mesmo de saber o tema da caixa. Porque eu falei, cara, eu preciso desse item dentro da caixa. Até falar pra vocês que a caixa foi feita pra ele. Porque eu achei ele fantástico. E aí, nós colocamos uma pinça também. Pra combinar ali com os adesivos. Também colocamos esse bloquinho adesivo, que ele se chama Borrô também. Eu não sabia. Mas ele pega bem essa vibe aí de folhas e tudo. Então, nós colocamos esse bloquinho adesivo. Também temos aqui o marca texto, o kitzinho da BRW, que também é da linha Borrô. Então, como é da linha Borrô, óbvio que a gente colocou dentro da Bia Box. E ele tá maravilhoso, gente. Esse kit aqui pra mim é perfeito. As cores são maravilhosas. Temos também kitzinhos de canetas. Temos tanto fineliner quanto kitzinho de caneta esferográfica. Essa daqui da Piquenique, eu achei ela tão boa. Eu achei ela uma caneta muito gostosa de escrever. Bem lindinha, com cores bem bonitas e esferográfica. E nós temos também esse daqui, que é um kit de fineliner Borrô também. Da linha Borrô, da Spadler. Maravilhoso esse kit aqui. Temos aqui... Ah, o item próprio. Já vou mostrar o item próprio. Temos aqui caderninho craft da Cícero, que também tá perfeito. Esse caderninho abrindo aqui em cima, ó. Espiral aqui pra cima. Bem diferentão do que a gente já enviou na lojinha. Então, pra você fazer um mural de fotos, colocar memórias aqui. Então, é bem legal nessa pegada, assim, usando os adesivos. Temos também um estêncil da Litoarte de flores. Flores não, né? De folhas. E olha que lindo que são eles. Tem várias folhas de diferentonas maravilhosas. E, por fim, nós temos nosso item personalizado, que foi um cheirinho... Olha, eu vou admitir pra vocês. Eu já peguei a minha Bia Box, né? Eu fui a primeira pessoa a pegar. Dá licença. E eu coloquei esse cheirinho no meu quarto. Gente, eu só coloquei a varetinha e virei ela assim. O meu quarto tá há mais de uma semana, há 19 dias, cheirando esse perfuminho. E não foi nem um terço. Nada, não foi nada, assim. O negócio é muito potente. Ele é da Kailash. A gente tem vários perfuminhos diferentes aqui da Kailash na lojinha. Então, assim, que produto maravilhoso. Um produto, assim, muito, muito, muito bom mesmo. E, por fim, nós temos aqui a balinha. E esses foram os itens, além dessa super Bia Box, que, olha, essa caixinha vai ter replay dela. Eu vou ver alguma caixa ao longo do ano pra gente refazer ela, do ano de 2024, pra gente refazer. Porque, olha, que caixa mais linda que ela ficou nesse formatinho. E com esse negocinho aqui fechando ela, ficou muito, muito, muito charminho. E essa daqui foi a Bia Box 29. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns spoilers que vão dentro da Bia Box. A Bia Box desse mês, ela é nessa caixa aqui, maravilhosa, com o tema Lilac Field. Gente, essa caixa tá perfeita. E o papel cartão, ele vai ser rosa, pra ficar meio que, tipo, azul com rosa. Eu achei sensacional essa ideia. E olha os spoilers que temos aqui. Nós temos um kit completo de extenso lançamento da Sophie. Então, ele vai dentro da Bia Box Supreme completo. Eu não vou lembrar pra vocês a quantidade nas outras caixas, mas vai diminuindo nas outras caixas. A Supreme é que vão os kits fechadinhos. Temos também o kit de caneta Brush Duo, que é lançamento também da Lilac Field. Vai completo na Supreme. Temos também lapiseira da linha da Sophie. Maravilhosa essa lapiseira. Linda demais também. Lançamento. Só vão itens lançamento da linha da Sophie. Erra! Caderno inteligente. Sim, e combinando ainda por cima com a linha Sophie. Olha isso que lindo. Essa daqui é a capa do Let's Glitter 2.0. Junto com os discos do Let's Glitter Colorful. Então, assim, a gente ficou a coisa mais perfeita da vida. E ele é um produto exclusivo da Bia Box. A gente não vai vender ele fora da Bia Box. Então, é a única chance de você garantir este caderno inteligente. Então, corra em clubedabia.com.br. E assine, pois estamos nas últimas vagas disponíveis da Bia Box. Vai, molinho! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag Clube de Papelaria pra eu saber que você veio até o finalzinho. Deixar muito seu like. Corre em inscrever-se aqui embaixo, pois estamos rumo a 100 mil inscritos aqui neste canal. E corre garantir também a sua Bia Box em clubedabia.com.br. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri